No Rio de Janeiro, um ciclo de atividades sobre os 135 anos da abolição da escravidão discute caminhos para a construção de um projeto de emancipação popular, tendo como base o protagonismo negro. O negro, de bom escravo a mau cidadão, a pergunta que dá nome ao evento é também o título de uma obra do sociólogo Clóvis Moura, intelectual do marxismo negro. Ele vai dizer que a principal contradição da formação histórica brasileira desde a invasão portuguesa é a contradição entre os senhores e os escravizados. E isso produziu uma dinâmica de uma luta de classes que percorreu mais de 300 anos, quase 350 anos da história do nosso país. As insurreições, a cultura, o sincretismo religioso, formas de associação e resistência desde a época dos quilombos constituem a base do seu estudo. O sujeito histórico capaz de transformar radicalmente o país é o povo preto. Visão presente no ciclo de atividades que ocorrem na UERJ, UF e UFRJ, até esta quinta-feira, com o lançamento de um livro de Clóvis. É tempo de reunir movimentos sociais, academia, parlamento e governo para discutir propostas pela erradicação do racismo estrutural. A gente tem ação afirmativa como um projeto que a gente precisa ampliar e massificar, não só nas universidades, cotas para o serviço público, nós precisamos de cotas nos partidos políticos, precisamos de ação afirmativa nas assembleias legislativas e todos os fóruns da sociedade brasileira como estratégia de reparação ao racismo. Nesse contexto, é imprescindível falar sobre favelas, nas palavras de Gabriel, os quilombos do século XXI. Um debate sobre raça e classe, atravessamentos vistos com atenção pelo Ministério da Igualdade Racial. Cito o Plano Juventude Negra Viva, que é um plano multissetorial envolvendo 16 ministérios num grupo de trabalho interministerial e que tem a perspectiva de construir um plano de ação emergencial do governo para dar respostas a um fenômeno que é a violência letal contra a juventude negra. O recorte de gênero também é central. Por exemplo, quando a gente pensa nessa mulher, nessa mãe preta que leva seu filho para a escola ou que deixa seu filho para a escola mas não sabe se ele vai voltar vivo. Ou mesmo essa mulher que estava gerando uma criança é vítima de um assassinato, de uma operação policial como foi a Ketney Romeu. Indignação com a política de segurança do Rio de Janeiro. Para o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Henrique Vieira, combater efetivamente o racismo é também promover mudanças ainda necessárias na educação e na economia. Não dá para manter esse modelo de segurança pública que ativa um estado de extermínio contra a população negra. Educação, eu me referi a um ensino antirracista desde a educação básica e políticas afirmativas para aumentar a presença negra nas universidades. Não só a entrada, mas também a política de permanência e conclusão de curso. E economia, porque tem que tocar na riqueza, tem que tocar na renda, tem que gerar empregabilidade para o povo negro. Na opinião dele, uma economia antirracista vai contra os pilares do neoliberalismo. Seu mandato participa da construção da frente parlamentar em defesa do Estado laico e da liberdade religiosa, para se opor a outra chaga latente nos dias de hoje, o racismo religioso. Nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo no Brasil, que é uma escalada de violência contra os povos de terreiro. E eu, como pastor, não tenho o direito ao silêncio, porque eu sei que essa violência tem a assinatura de um fundamentalismo cristão. amém.